Neste vídeo você vai aprender a fazer 7 dribles incríveis que tem no EA FC24. Mais do que saber driblar, eu vou te mostrar o momento certo de utilizar cada drible. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. De calcanhar a calcanhar, conhecido também como reel-to-reel, é um drible muito bom, simples de fazer, que é utilizado para finalizar aquela jogada. Quando esse drible entra, ele arruma aquela bagunça na zaga do adversário e aí seu jogador vai ficar em uma condição muito boa para finalizar e conseguir o gol. E quem que pode fazer esse drible, Filipão? Jogadores com 4 ou mais estrelas de drible. E agora, galera, como que faz esse drible? Eu vou mostrar aqui para vocês. Com seu analógico direito, você vai jogar para a direita e para a esquerda. É na parte da frente e na parte de trás do seu jogador. Então, galera, demonstrando para vocês o reel-to-reel, como é que faz. Então, é na frente do nosso jogador e atrás do jogador. Então, nesse caso, é o analógico direito para a direita e depois para a esquerda. A gente fez o reel-to-reel. Agora, por exemplo, eu estou pegando o Muziala e a gente está indo em direção à lateral. Então, a frente do Muziala é para cima e depois para trás. Olha o reel-to-reel aí. Agora, é o contrário, para baixo e agora para cima. Então, é sempre no que se diz a frente do jogador e atrás dele. Agora, a gente está indo no sentido contrário. Então, é esquerda e direita. Então, é um drible bem bacana de fazer e muito simples. Chute falso, também conhecido como fake shot. A galera aí que já jogou Winning Eleven, Bomba Pet, vai lembrar a galera. É um driblezinho bem antigo, mas que em pleno e a IFC 24 também está funcionando. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você já jogou Winning Eleven e Bomba Pet. Galera, e o fake shot ele é bem simples, bem efetivo de fazer e dá para utilizar em qualquer lugar do campo. Na zaga, no meio de campo e também para finalizar a jogada. O fake shot dá aquele cortezinho bem seco que você vai tirar o seu adversário da jogada. E quem que pode fazer o fake shot, Filipão? Jogadores que tenham pelo menos uma estrela de drible. Ou seja, todo mundo, o fake shot está liberado, galera. E agora, galera, eu vou mostrar como que faz o fake shot. Ele é muito simples. É o botão que você utiliza para chutar e depois você aperta o botão do passe. Ou também você pode apertar o botão do cruzamento e depois o botão do passe. Então, é bem simples mesmo, galera. No meu caso, eu chuto aqui no quadrado e depois eu aperto o X. O quadrado e X e faz esse cortinho. Ou também eu posso utilizar o botão que eu utilizo para o cruzamento e depois apertar o bolinha. O drag back é um drible muito interessante. Ele é muito utilizado nas pontas. Ou seja, você vai pegar seu ponto esquerda, seu ponto à direita. E na hora que você estiver ali na linha de fundo, você pode dar aquele break com a bola. Que aí você vai mudar totalmente o sentido de onde o seu jogador estava andando. E você pode dar sequência na jogada. Filipão, quem que pode fazer o drag back? Então, galera. É um drible que jogadores com quatro estrelas de drible vão fazer o drag back muito bem feito. Só que eu tenho uma ótima notícia para vocês. Que esse driblezinho é tipo um break, assim, digamos. Que você está correndo e depois imediatamente para de correr, mudando o sentido da jogada. Mas quem nunca utilizou o bom e velho genérico? Então também tem um genérico do drag back que não vai fazer o movimento todo bonitinho e perfeito. Mas jogadores que tem três ou duas estrelas de drible não vão fazer o drag back original. Mas vai ser um genérico que também vai servir muito bem. E como que faz o drag back, Filipão? Então, para eu que estou no Playstation, eu aperto L1 mais R1. E para trás do jogador eu puxo o analógico direito. Então a gente vai ver isso melhor na prática. Então, galera. Para fazer o drag back é o seguinte. O Muziala está andando para a direita. Então, como ele está andando para a direita, no sentido direito do vídeo. Então, o analógico eu vou puxar para a esquerda. Então eu vou apertar L1 mais R1 e o analógico direito para a esquerda. Então, observem só. A gente faz aquela jogada na linha de fundo, conforme o combinado. Eu paro de correr L1, R1. Aí, o drag back. Por outro lado, agora a gente vai fazer no outro sentido. Para onde que o Muziala está? Ele está para a esquerda do nosso vídeo. Então a gente vai supor que a gente está tacando para o lado esquerdo. Então a gente vai apertar L1 mais R1. E depois puxar o analógico para a direita do vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá ao teste. Estou correndo com o Muziala. Eu paro de correr L1, R1. E aí, o drag back. Quer falar de drible antigo no mundo do videogame? Um drible muito bom? Estamos falando da pedalada. Oh, meus tempos de Super Nintendo. Quem aí já jogou o International Superstar Soccer Deluxe? Então desde o Super Nintendo a gente tinha a pedalada. Era um drible que dava um corte seco e que está presente no EA FC 24. A pedalada tem duas formas diferentes de ser utilizada. No meio de campo, para que a gente consiga construir jogadas. Então a gente vai dar aquela pedalada para tirar o nosso adversário. E aí a gente vai fazendo uma ótima construção de jogada. Então ela no meio de campo é muito bem utilizada. E a pedalada é um drible bem famoso. A gente já viu na vida real. E ela no EA FC 24, assim como na vida real, ela é utilizada também no ataque para que a gente consiga finalizar, concluir uma jogada da melhor maneira possível. A pedalada jogadores com duas estrelas de drible podem fazer. A pedalada, galera, como é que faz? O seu jogador vai estar andando em algum sentido do vídeo. Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então no sentido que o jogador estiver no vídeo, é assim que você vai fazer a pedalada. Então, por exemplo, se o seu jogador estiver olhando para a direita do vídeo, você vai pegar seu analógico direito e fazer assim, para cima e para baixo. É assim que você vai ficar pedalando. Para cima e para baixo e nada mais. Então, galera, para fazer a pedalada, o Muziala está andando para a direita do vídeo. Então a gente, para cima e para baixo aqui, analógico direito, olha só a pedalada fazendo. Agora, a gente está andando para a esquerda do vídeo. Então, analógico direito, para a esquerda, para cima e para baixo. Olha a pedalada. Agora, se a gente estivesse andando para baixo, analógico direito para baixo, e aí a gente pedala. Agora, o analógico direito, o Muziala está com a cabeça dele para cima do vídeo, rumo ali à lateral, ali os jogadores reservas. Então, aqui, olha a pedalada do Muziala. Então, é muito simples. Você vai considerar onde o seu jogador está olhando. Então, o Muziala está olhando aqui agora para a direita. Então, analógico direito para a direita, e aí você vai para cima e para baixo, com o analógico direito apontando para a direita. Observem só. Então, a pedalada é bem tranquila. E um detalhe bem legal da pedalada, galera, para a gente se divertir, é que se o seu jogador estiver parado, não fazendo nada, o Muziala está olhando no sentido para baixo da nossa manete. Então, se você pegar o analógico direito e ir aqui para baixo, você fica brincando aqui para cima e para baixo, olha ali, o Muziala fica pedalando. Então, se você quiser ficar parado ali, pedalando, para tentar enganar o seu adversário, fazer um drible, você pode chegar na linha de fundo, parar, pedalar, e depois puxa para a direita, vem aqui, tenta um chute, tenta construir uma jogada. Então, também é possível. Chapéu tradicional, a nossa lambreta, o nome popular, ela funciona muito bem, você pode utilizar no meio de campo, para construir jogada, seu adversário não está esperando que você vai mandar aquela lambreta, é um drible provocante na vida real, principalmente para os europeus, mas aqui a gente está jogando aqui no videogame, é tranquilão, é lambreta que você pode usar no meio de campo, que você vai construir ótimas jogadas, e acredito que seu adversário não vai esperar que você vai mandar aquela lambreta, não é mesmo? E além disso, a lambreta, ela pode ser utilizada no ataque, principalmente igual esse lance que eu estou mostrando aqui para vocês com o Pelé, eu driblei o goleirão ali, eu mandei aquela lambreta, surpreendi, fiz esse golaço. Filipão, e quem que pode fazer a lambreta? Então, galera, a lambreta, 2 de drible já serve, eu fiz esse teste, funciona com 2, só que é claro, galera, um cara que tem 2 de skill para fazer a lambreta, ele não vai fazer na mesma qualidade que um cara que tem 5, então tem uma diferença na qualidade, mas a partir de 2 já é possível fazer. E como que faz a lambreta, Filipão? Então, ela é muito simples, você tem que considerar sempre para onde que o seu jogador está olhando, então se ele está olhando para a direita do vídeo, então é no sentido, você vai puxar seu analógico direito primeiro para a esquerda, e depois para a direita, então é nas costas do seu jogador e depois na frente. Então, galera, na prática, o nosso Musiala está olhando para a direita do vídeo, então como é que a gente vai fazer a lambreta? O nosso analógico direito primeiro para a esquerda, que as costas do Musiala estão para a esquerda do vídeo, e depois para a direita, então observem só, galera, esquerda, direita, aí a lambreta. Agora, por exemplo, a gente está no sentido oposto, estamos atacando para o outro lado, a cabeça do Musiala está virada para a esquerda, então é o analógico direito para a direita, primeiro e depois para a esquerda, então observem só, joguei para a direita e depois para a esquerda. Então observem só, joguei para a direita e... Então observem só, joguei para a direita e depois para a esquerda, aí a lambreta. Agora, por exemplo, o Musiala está olhando aqui, a gente está jogando o analógico para baixo, ele está olhando aqui, para baixo do vídeo, na outra linha lateral, então o analógico direito primeiro vai ser para cima e depois para baixo, observem só, para cima e para baixo, aí a lambreta sendo feita. E agora o Musiala está olhando para cima aqui do vídeo, analógico direito para baixo e depois para frente, para baixo e para frente, aí a lambreta sendo feita. E se você está gostando desses dribles, então vamos marcar aquele golaço, deixar aquele like, se inscrever no canal, porque aqui no canal Dominado de Crack tem as melhores dicas de EFC 24. Chapéu de costas, o Filipão que chamou esse chapéu de costas, porque naquela lista que tem os dribles do jogo não tem, então o Filipão aqui está te mostrando esse drible que é muito importante. Ele é utilizado no meio de campo, então vocês podem observar que eu fiz uma jogadaça com Griezmann, que terminou num golaço. Fiz também esse chapéu que foi muito lindo com a Han, desmontou a zaga adversária com esse lindo passe. E é lógico, com a zaga adversária toda desmontada, aí a gente fica cara a cara com o goleiro e é gol. Além de ser utilizado no meio de campo, esse chapéu de costas também é utilizado para finalizar a jogada. Esse lance é mais comum, próximo da área, igual eu fiz esse chapéu com o Lockman e acabou resultando em gol. E quem que pode fazer esse drible, Filipão? Jogadores que tem 5 estrelas de drible. E para fazer esse chapéu de costas, você tem que tomar como referência para onde o seu jogador está olhando. O seu jogador está olhando para a direita do vídeo, é 2 para frente e 1 para trás. Ou seja, 2 vezes para a direita e 1 vez para a esquerda. Como que faz esse chapéu de costas? O nosso museala está olhando para a direita do nosso vídeo, então a gente vai apertar o nosso analógico direito para a direita 2 vezes, direita, direita e depois esquerda. E observação, só funciona com o jogador parado. Então, o museala, direita, direita e esquerda. Aí, o chapéu de costas. Agora ele está olhando para a esquerda do vídeo. Então, analógico direito, esquerda, esquerda e direita. Então, observem só, esquerda, esquerda e direita. Agora, por exemplo, o museala está olhando ali, para cima. Então, é analógico direito. Cima, cima, baixo. Aí, viu? Agora, ele está olhando para baixo. Então, é baixo, baixo, cima. Chapéu de frente. Esse drible eu que chamei assim de chapéu de frente, porque é um chapéu que você dá uma puxadinha com a bola para frente e vai acabar dando aquela chapelada no seu adversário. Então, o uso do chapéu de frente é o uso para dar assistência, fazer aquela construção de jogada. Ele dá aquele drible que o seu adversário não está esperando e ele é um drible também que não é muito utilizado. Quem utiliza é só quem está aqui no canal Dominada de Crack assistindo o vídeo aqui com o Filipão. E quem que pode fazer esse drible, Filipão? Jogadores que têm 5 estrelas de drible. Esse chapéu de frente, ele é bem simples de fazer. Você vai apertar o botão L1, ou para a galera do Xbox, o botão LB. E aí, você vai jogar o seu analógico direito para a frente do seu jogador. Então, se o seu jogador estiver olhando para a direita do vídeo, é L1 e o analógico direito para a direita. Se ele estiver olhando para a esquerda, é L1 e o analógico direito para a esquerda. Então, para a gente poder melhor visualizar esse chapéu de frente, o Muziala está olhando para a direita. Então, eu vou apertar aqui, L1 e o analógico direito para a direita. Agora, o Muziala está olhando para a esquerda. Então, eu vou apertar L1 e o analógico direito para a esquerda. Olha só. Se o Muziala estiver olhando aqui para baixo do vídeo, eu vou apertar L1 e o analógico direito para baixo. Aí, o chapéu de frente. E também falando um pouco do uso desse chapéu, galera. Olha só aqui na arena de treino. Você vai estar aqui na linha de fundo. Você pode apertar aqui, L1 e o analógico direito para cima. Ele vai puxar esse driblezinho aqui. Você pode entrar na área e tentar fazer aquele golaço. Agora que você já sabe bastante como driblar no EA FC24, muitas das vezes, galera, seu adversário não vai gostar do seu drible, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer falta em você. Aí, você está falando, Pô, Filipão, mas se eu sofrer a falta, eu não sei como é que faz falta. Como é que faz, Filipão? Então, você está no lugar certo, no canal dominada de crack. Então, eu vou te indicar um vídeo incrível sobre como cobrar falta no EA FC24. E o melhor de tudo, eu não ensinei uma, duas ou três. Eu ensinei seis formas diferentes para você fazer gol de falta no EA FC24. Galera, e para você que gosta desse trabalho incrível, dessas dicas aqui do canal dominada de crack, quem quiser, conheça o plano de membros, porque sendo membro aqui do canal dominada de crack, você vai estar ajudando bastante para que as dicas fiquem cada vez melhores. Combinado, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!